Olá Sónia Obrigado por ter aceito este convite Boa tarde Sérgio Obrigado eu pelo convite e por estarmos aqui os dois Nesta boa conversa Exatamente Pronto Sónia, o tema hoje é Aruba Naturalmente E de uma forma vamos tentar Criar isto de uma forma muito simplista Explicando Ora Aruba é o brand HP para networking Explica lá como é que nasceu Aruba Como é que aconteceu isto tudo O posicionamento de Aruba em Portugal Como é que nasceu, como é que cresceu Bem Aruba primeiro Começou a sua jornada em 2002 Com o fundador Cartmel Code que é o nosso atual Presidente da Aruba Old White que reporta António Neri o Presidente da HP e Teve uma varia evolução sendo desde essa Altura inovador nas soluções De networking principalmente na solução do Wi-Fi E em 2015 Em conjunto com a HP Decidiram A HP decidiu adquirir a Aruba E para que tivéssemos um portfólio mais completo De ponta a ponta Sobre as soluções de networking Nessa altura a HP tinha Forte solução que ainda temos hoje Na parte do Ativamente de switching E a Aruba tinha Toda a parte do Wi-Fi E era líder já de mercado Onde fomos há cerca de 15 anos Líder de mercados Nas soluções do Wi-Fi Hoje em dia somos líderes Portanto na área do Wi-Fi Como na área do Portanto na área de switching Com a aquisição Que a HP fez Da parte da Aruba Desde aí portanto somos Claramente uma unidade de negócio Dentro da empresa HP Nossa casa mãe Os nossos realmente De ônibus da Aruba E a Aruba é realmente Só uma unidade de negócio É uma unidade de negócio Um pouquinho distinta Porque manteve o seu brand Manteve as suas cores Manteve o seu ADN E tem mantido o seu modelo De negócio Mas claramente O que nós pretendemos é Somos todos HP E a partir daqui Trabalharmos em conjunto Dentro de toda a estrutura A HP Esse é realmente O nosso objetivo É podermos levar Os nossos clientes Todas as soluções Desde a parte Que engloba A parte da área do AirGrow Que cada AP já tem Com as soluções De networking e segurança Que o lado Do brand da Aruba Portanto este é realmente O percurso Que existiu Tendo havido Entre estes Desde 2002 Que a Aruba existe E 2015 em que entra Realmente no mundo da HP Até aos dias de hoje Mantendo sempre a inovação Focada sempre no cliente Na experiência que o cliente tem Portanto este tem sido Realmente o percurso Que a Aruba tem tido Pego-me essas palavras E faço-me Uma pergunta em frente Então qual é o objetivo Da Aruba Médio e longo prazo Qual é a missão Portanto o objetivo Vai se manter E pretende se manter Dentro da HP Portanto A HP não nos tinha adquirido Mas mantemos Com este modelo de negócio E claramente são dois negócios Distintos E daí manter-se sempre Fiel aos seus princípios E à sua experiência De utilizador É sempre este O nosso foco Portanto o objetivo É continuarmos a inovar Continuarmos a trazer Novas soluções Para o mercado Juntamente Ali qual Como o António Ineri Disse Há um ano atrás Dois anos atrás Porque isto com o tempo Da pandemia Já nos baralha um pouco É levar Até ao próximo ano 2022 Temos tudo No as a service Portanto E tudo no modelo integrado Este é o objetivo E é o futuro Que a Aruba tem Edges do cloud Irmos para o mundo da cloud Temos todo o nosso Portfólio Aruba e todo o portfólio HP No mundo as a service Portanto este é claramente O futuro Que nós vimos em conjunto Dentro da HP Então mas Sendo que a Aruba É um brand Reconhecido No próprio Quadrante mágico Da Gardner Como O líder Na parte Do wireless O que é que tu achas Que são O que é que tu achas Neste caso Quais são os principais Fatores diferenciadores O que é que faz A Aruba Diferente da concorrência A Aruba Tem sido sempre inovadora Nas soluções Que tem tradito Tanto a solução do Wi-Fi Mesmo agora Com o lançamento Há cerca de dois anos Na nova solução Toda de switching Que nós lançámos Com a gama CX Na área de enterprise Também O que não tinha E que a Aruba Era sempre visto Só no modelo Mais enterprise O lançamento Toda a gama De SMB Portanto A Aruba Tem vindo a inovar Nessas soluções A Aruba Foi um dos primeiros Fabricantes A ter certificado A solução do Wi-Fi 6 Portanto O que tem vindo a trazer Toda esta inovação Tecnológica Na área do wireless E na área da segurança Também com a solução De correr passo No mundo Da segurança de acessos Há cerca de um ano Também lançámos A nossa plataforma Do Edge Service Platform Uma plataforma integrada Que vai desde Toda a parte Da infraestrutura A parte da analítica A parte da inteligência artificial Todas as nossas gamas De produtos novas Têm incluído A parte da inteligência artificial O nosso Aruba Central Que é a nossa estrela Das soluções Para fazer toda a gestão Das soluções Da Aruba Com toda a parte Da IOPS Portanto Toda a solução Toda a inovação Que a Aruba tem trazido Também Aqui acompanhada Sempre com toda a ilusão Que temos feito No restante portfólio É importante Para o futuro E para o futuro Das empresas E nós vimos Com o último ano Com a questão Por exemplo Da pandemia Que a transformação digital Que nós esperávamos Que fosse ao longo dos anos Foi tudo um ano Portanto Houve aqui um boom E nós estávamos Minimamente preparados Portanto parece que Coincidiu com as inovações Que a Aruba tinha E que queria trazer Para o mercado Para o mercado Portanto Era esta Realmente a inovação Mas o impacto da Aruba Ao contrário da concorrência Ter sido uma empresa Que nasce logo Praticamente Desde o início Na cloud Ou seja Todo o trabalho Desenvolvimento Não é nada Que estejam agora A retificar e evoluir É já uma empresa De cloud É uma empresa Que já vinha Todo mundo Deu muito software Já vinha com toda esta Parte de inovação Já a pensar muito à frente No mundo da cloud Portanto Nós já vimos A questão do Aruba Central Que é a nossa solução Na cloud Para fazer toda a gestão De todas as infraestruturas Que temos Das soluções da Aruba Nós já vimos a falar dele Há muito tempo antes Portanto E aqui vem-nos ajudar muito Porque o modelo de trabalho Atualmente Teleworker Toda a parte do híbrido É algo que vem para ficar Portanto As empresas nunca mais vão voltar Ao que éramos antigamente Vai haver sempre aqui Um momento híbrido A questão da resiliência Portanto Toda esta parte A Aruba estava minimamente preparada E foi comum Foi um ano difícil O ano passado Com a questão da pandemia Mas Nós estávamos minimamente preparados A nível de soluções Para ajudar os clientes Com a inovação Que estávamos Que estávamos a desenvolver Então A HP lançou E informou há dois anos atrás Que o Edge Era algo onde eles estavam A investir muito E havia um investimento De 4 milhões Nesta área Principalmente na área da Aruba Então Quando falas da Aruba E do posicionamento Colocas muito a Aruba Entendo que Numa classe enterprise Mas Aruba Não é Só classe enterprise Também tem Produtos e soluções Destinadas também Ao mercado Que nós Designamos como SMB Sim Há dois anos atrás A Aruba lançou A solução Aruba Instant On É uma solução Específica Normalmente nós Dizemos até 100 utilizadores É uma solução Que nós não tínhamos Portanto E que tínhamos aqui Este déficit do SMB Ou seja, o que é que acontece Hoje em dia Os nossos clientes Podem refluir De todo o background Da Aruba Toda a solução Aruba Dentro de uma solução Que nós consideramos Para SMB Portanto Nós temos claramente Dois tipos de soluções Que não misturamos Nos nossos clientes Soluções típicas Para clientes enterprise E temos com a mesma qualidade Mas com preço Garantidamente mais atrativo Para ajudar Estes nossos clientes Da SMB Uma solução Que é a Aruba Instant On Portanto Temos estes dois modelos E estamos posicionados Hoje em dia Podemos dizer que temos De todo o tipo de clientes Para soluções Aruba Portanto Temos estes dois Estes dois mercados É fácil trabalhar Aruba? O que é que nós precisamos fazer Para sermos parceiros Na Aruba? O que é que precisamos fazer Para trabalhar com Aruba? É muito fácil Numa primeira gama Porque somos HPE Sermos parceiros de HPE Num modelo tradicional Num modelo de business partner A primeira linha De parcerias Aruba Ou a parceria HPE É o de ser business partner Portanto Fazer-se E registrar-se no portal de HPE E depois E a partir daí O parceiro Tem acesso Já a uma série De benefícios E a série de programas Por exemplo Nós temos Numa primeira vertente Para os parceiros Proximamente Programas a decorrer Que chamam-se Action Partner Club Onde os parceiros Podem ganhar um cashback Até 5% Depois para os parceiros Business partner Que tem um threshold Até 30 mil dólares Já tem outro tipo De campanhas De campanhas Do Ignition Também podem ganhar E têm benefícios E depois A partir desta gama De parceria Do business partner Existem aqui Níveis de certificações Distintes E aqui é que nós Nos esperamos No programa de canal Portanto Um parceiro Que quer investir mais No mercado de networking No mercado da segurança No mercado de infraestrutura Dos clientes Pode seguir uma linha Que é o partner Ready for networking Onde existem Os mesmos três níveis Este canal Que existe Na outra vertente De hardware Que é Silver Gold E platínio Aqui existem requisitos Distintos Em que o parceiro Depois pode especializar Mais determinando A sua área E também É o seu core business Mas é muito fácil Portanto Registarem-se No programa No portal Da HPE Partner E a partir daí Poderão aceder A uma panóplia De tools Uma panóplia De campanhas Que a Aruba tem Todos os meses E estão sempre a decorrer Para este tipo de parceiros Desde os mais pequenos Como falámos Para as soluções Da Aruba Instantone Como para as soluções De Enterprise Sejam soluções Mais top Ou porque os clientes Também são mais Dizentes em determinado Níveis de segurança Ou em determinados Soluções que têm Porque têm recursos Mais espalhados Ou portanto Ou têm outro tipo De dimensão Então imagina Que eu agora Tenho uma pequena empresa De repente Tenho um cliente Onde normalmente Faço o meu trabalho Dia a dia Identifico ali Uma oportunidade De uma renovação De uma infraestrutura De rede Ou uma oportunidade De uma evolução Existindo esta oportunidade O que é que eu faço? Quais são os próximos passos Que eu como revendedor Posso tomar Para tentar Fechar aqui Temos dois passos Muito simples Se já aparecer o HP Falar com a TecData Nos tem ajudado bastante Com algum valor acrescentado Tendo recursos próprios Portanto Falar e pedir a TecData Para o ajudar Em toda a configuração A TecData tem claramente Nos ajudado muito Neste processo Nós não somos muitos Portanto E precisamos Neste mercado SMB Que não estávamos Até há dois anos atrás Que nos ajudem Neste configurações Portanto E a TecData Tem esse tipo de recursos Dedicados E que nos podem apoiar E podem apoiar Os nossos parceiros Portanto Em primeiro lugar Falar com a TecData Que a TecData Pode ir a fazer Uma interface connosco Ou contactar connosco Também diretamente E nós depois encaminharemos Para a distribuição Mas para que possamos Dimensionar Realmente que tipo de solução É que necessita Para avaliarmos Se é uma solução de SMB Se é uma solução de Enterprise Perceber também Se a conta desse cliente final Onde ele está a trabalhar E onde precisa dessa ajuda Se está associada A algum Sales Rep Nós temos Accounts especializados Para a área da Aruba Portanto E a partir daí Com a ajuda da pré-venda Ajudar-nos na configuração Colocar uma code no sistema No iCode Que a TecData Tem integrado E que muito bem Também sabe fazer Muitas vezes Com os nossos parceiros E depois A partir daí Definir o pricing Targets Contar com a nossa ajuda A TecData mais uma vez Para a apresentação A esse cliente Podermos portanto Analisar que tipo De solução o ideal E quais são realmente As necessidades É muito importante Avaliarmos Quais são as necessidades Concretas E específicas Que esse cliente Assim precisa O que é que ele precisa O que é que ele dá mais valor Se é uma solução Que disponibiliza De uma experiência para cliente Se é uma solução Que ele precisa De dar conectividade Aos seus colaboradores Ou dar até Recessos remotos Se é conectividade Entre vários escritórios Se é conectividade Entre vários Nos vários países Porque até Apesar de serem pequeninos Aqui Tem outra dimensão Lá fora Portanto é sempre importante Classificar bem O tipo de cliente O que a gente é um pequeno Podem ser só um pequeno cliente Portanto E o parceiro Poderá contar com a ajuda Tanto da distribuição Como da própria Aruba Para dimensionar Essa oportunidade Que nos vai trazer E com essa oportunidade Claramente irá ter Todo o nosso suporte Muito bem Obrigado Sónia Por ter aceito Este convite Pestamos aqui Um bocadinho A conversa Sobre Aruba Menciono apenas Que todas estas Tecnologias Que a Sónia falava Desde o ClearPass Aruba Central I-Coat Configuradores Temos formações Disponíveis No nosso canal De Youtube Para poder apoiar Os parceiros Passo a passo Sobre como Apesar Justamente Estas ações E Sónia Obrigado Obrigado eu Por esta oportunidade Sempre precisarem E sempre que acharem Que é importante Partilharmos isto Dos nossos parceiros Vamos estar sempre disponíveis Para vos ajudar Obrigado nós Por toda a ajuda Que nos têm dado Obrigado também Aos parceiros Até daqui a 15 dias Até daqui a 15 dias Beijinhos Tchau tchau Obrigada a todos